E falando sobre imposto de renda, você sabia que quem recebeu o auxílio emergencial em 2020 precisa declarar o benefício? Veja na reportagem de Márcia Fernandes. O prazo para acertar as contas com o Leão começou no dia 1º de março e segue até o dia 30 de abril. A regra é a seguinte, se você ganhou mais que R$ 22.847 no ano passado, precisa fazer a declaração. Se você ou um dependente recebeu o auxílio emergencial e o rendimento anual ficou acima desse valor, o benefício precisa ser informado e o imposto correspondente deve ser pago. Isso vale inclusive para quem está no cadastro único ou é beneficiário do Bolsa Família. No site do Ministério da Cidadania é possível verificar o valor total recebido, quando foi pago e quem foi a fonte pagadora. Esses dados devem ser declarados em total de rendimentos. Esse rendimento do auxílio emergencial e o auxílio emergencial residual, que foram aquelas parcelas de R$ 600 e R$ 300 que a população recebeu, eles precisam ser declarados como rendimentos tributáveis. Eles vão ser somados aos rendimentos que a pessoa já recebe de salário, aluguel ou qualquer outra fonte. A Receita Federal orienta a verificar se alguém recebeu o auxílio usando o seu nome. Neste caso, é preciso procurar a polícia e registrar a ocorrência e também informar o governo federal pelo mesmo site. Lá tem todas as instruções necessárias esclarecendo as diversas situações de fraude possível e o que fazer, os valores que constam como recebido.